Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. Hoje nós vamos fazer um desenho muito legal, que é um desenho que eu fazia quando eu era criança, que é um detetive, isso mesmo, um detetive. Vem comigo, vamos mostrar para vocês como que faz. Bom, eu vou fazer direto de canetinha, mas é bom vocês o fazerem de lápis, bem suave. Então, de canetinha, para vocês os olhos vão melhor. Então, vamos imaginar aqui a letra L. E agora eu vou desenhar a letra I, sem pontinho. Aqui eu vou colocar uma letra L de ponta cabeça, e vou desenhar agora a letra C. Vou desenhar a letra U, bem grande. Vou fazer agora aqui uma linha curva e uma linha reta. Vou desenhar, do jeito que vim do U aqui, eu vou começar aqui uma letra M. E vou até a letra U de novo. Vou fazer agora o W, aqui embaixo. Vou pintar aqui. E agora, eu vou fazer a letra V. Aqui dentro, eu vou colocar também a letra W. Vou colocar a letra V. E agora, a letra V de ponta cabeça. Agora, aqui fora, eu vou fazer o número 3, mas ele vai ficar bem geométrico. Bem, só com linhas retas. Desce, volta, desce, vem até aqui. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Desce, volta, desce. E vem aqui. Vou desenhar duas de trás e aqui. Um botão aqui, porque essa é a letra O. E o outro aqui também. Agora, vocês viram como eu fiz o detetive. Se quiser colocar a orelha nele, pode colocar aqui, ó. Uma letra C, na direção do nariz. E a letra C, ao contrário, na direção do nariz. Aqui, na letra M, em cima, eu vou fazer uma linha de fora a fora. Uma linha reta. Prontinho. Esse era o detetive que eu fazia quando era criança. Agora, nós vamos colorir o detetive. Vamos escolher uma cor para ele. Eu vou pegar... Essa cor aqui. Vou colocar aqui. E vou jogar tom sobre tom. Na hora de pintar, não precisa pintar nada forte. Dá uma pintada sempre suave. Vai e volta. Tchau. 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 Agora que eu sumi todos os brancos nessa direção, eu vou virar e inverter agora o lago. Vou passar cruzando, ó. Vou eliminar todas as falhas brancas. Tchau. 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 Prontinho. Tchau. 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 e eu vou soltando a pressão do lápis e vou clareando ele, esse aqui no caso eu tô deixando mais escuro aqui nos lados, escuro e vou clareando. Música Eu deixei essa parte mais clara na frente, aqui eu vou escolher esse também, Música Prontinho, agora vou usar pra cor de jaleco dele, vamos fazer um jaleco bem colorido, ao invés de fazer preto, que esse é um detetive, tudo preto, é podemos usar um preto nele aqui, vou fazer uma técnica diferente, vou fazer com canetinha, Música 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 fazer assim vou fazer um cinzinho aqui ó só umas marcas de cinza aqui aqui nessa parte que essa parte de cabeça faz sombra aqui camiseta também Prontinho agora para não ficar só assim podemos trabalhar no fundo dele vamos trabalhar no fundo dele no fundo verde vou deixar mais claro mais escuro o quarto dele vou clareando para fora e agora vou escurecer aqui clareando para fora também ae 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.